Mas o Pelé parou uma guerra mesmo? De acordo com o Santos Futebol Clube, em 1969 havia uma guerra entre facções distintas na cidade de Benin. E o prefeito convidou o Santos para ir até a cidade realizar um jogo de futebol e arrecadar dinheiro para a reconstrução do seu entorno. Quando o Santos estava jogando, houve o cessar-fogo. Essa é a história oficial do Santos. Mas, historiadores, aqui na descrição tem o link da matéria, diz que foi tudo diferente. A Nigéria é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E uma região do sudeste da Nigéria, chama Biafra, riquíssima em petróleo, tinha declarado independência. O governo central nigeriano era contra essa independência e começa uma guerra civil. Uma guerra sangrenta com mais de 2 milhões de mortos, crianças desnutridas, aquelas imagens de terror. John Lennon, o Papa Paulo VI, levantaram a bandeira pedindo o fim do conflito. O Santos de Pelé, ele tinha ido já para a África em 1967 e tinha outras viagens marcadas até na década de 70. Por que, Jean? Porque o Santos estava muito ligado à questão negra, já que era um time de futebol com vários negros. E, dentre eles, o maior jogador de todos os tempos, que era o Pelé. Então, era um atrativo. A análise dos historiadores é muito mais crítica do que a narrativa do Santos, toda saudosista. O Santos parou a guerra. Para os historiadores, a coisa foi muito diferente. A Nigéria contrata o time do Santos para mostrar para a região de Biafra que estava tudo normal. Era uma forma de cicatrizar as feridas abertas pós-conflito. Ah, Jean, mas a guerra parou. Parou porque a Nigéria já tinha dominado o território e o ar. Então, no momento do conflito, você tinha ali o exército presente para colocar ordem. O jogo aconteceu, dia 4 de fevereiro. O Santos ganhou por 2x1 da equipe local. Gols de Toninho, Guerreiro e Edu. Dá a se entender, pela fala dos historiadores, que o Santos foi utilizado como propaganda de guerra. Porque, logo depois que o jogo terminou, a equipe santista viaja de volta para a capital Lagos da Nigéria. O historiador questiona, por que levar o Santos para assinar um tratado de paz com alguém que quer independência de uma região riquíssima em petróleo? Não faz sentido. Isso ia mostrar a fraqueza do governo frente a seus apoiadores. Então, o Santos foi utilizado somente como uma figura para falar, olha, está tudo bem agora. A história política do pão e circo, muito utilizado na história. Então, nós temos uma visão do Santos, uma visão de historiadores. E aí, o que aconteceu? Pelé parou mesmo? Uma guerra? Futebol, geopolítica, está sempre presente. Esse é um dos fatos. Temos outros milhares envolvendo o esporte mais popular do mundo com questões políticas, econômicas e sociais. Aqui é Gabaritagel.